O que é o Swyte? Ah, fazer os mamba aqui no Njuku. Só queria dizer uma coisa. Olá família! Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a todas as horas do Moendo. Vamos curtir o Swyte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Música 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 It's a feeling that takes me higher No, I can't explain It's a feeling that takes me higher No one else can It's a get-trunk card That I have running in my veins Nothing will stop me now Nothing will stop me now The only thing you need to do Is believe in you The only thing you can do Is trust in you The world can be equal sometimes But don't you lose your fading life Cause what you love is all that matters right now All that matters right now, yeah And you know you got the power Yeah, you got the fire And nothing will stop you now Nothing will stop you now Yeah, yeah, oh yeah Nothing 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E se você se téléspera, os que não se téléspontam Por uma vez eu me arrepender de mim A quem não tem A quem não tem A quem não tem A quem não tem Frotter, frotter Mieux vaut no classique Frotter, frotter Se que tu me reconnais pas Brosser, brosser Tu pourras toujours te Brosser, brosser Se que tu me respecte pas Oui, célébrons ceux qui ne s'élèvent pas Encore une fois, j'aimerais lever mon verre A ceux qui n'en ont pas 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 Para as mesmas Mais Minha M taş Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.